Música Teve início na noite da última terça-feira mais uma edição da Copa Comércio e Indústria de Futsal Conect 9. Ao todo, 20 equipes participam da competição, sendo 12 na categoria adulto e 8 na categoria mirim. O principal objetivo da Copa Conect 9 é fazer, como é a indústria de comércio, é fazer a integração dos atletas, dos funcionários das empresas locais. Então é o momento de fazer esse intercâmbio, de proporcionar para eles uma oportunidade de estar interagindo e também, é lógico, estar fazendo atividade física. De acordo com o organizador do evento esportivo, considerado um dos maiores do estado, este ano a premiação será diferenciada. A premiação do primeiro ao quarto colocado. Sem falar que nós vamos ter premiação para o artilheiro, para o goleiro menos vazado, nós vamos ter também premiação para a equipe disciplina, para o atleta destaque. Premiações também para a melhor torcida, o pessoal mais animado, mais disciplinado, também vai estar concorrendo a melhor torcida. Os jogos acontecem todas as terças e quintas-feiras, no ginásio Ninho do Pássaro, a partir das 19h. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho